Olha, o trecho da Avenida São Paulo, pertinho da BR-153, vai ganhar dois novos retornos. Na semana passada a gente trouxe essa prestação de serviço. Larissa Dourado veio de lá pra falar, né, que estavam sendo feitas alterações na sinalização. A mudança começa efetivamente na quinta-feira. A Larissa agora vai fazer uma entrevista com o secretário de mobilidade de Aparecida pra entender melhor como é que vai funcionar e quanto tempo essa obra deve durar. Larissa? É isso mesmo, Manuela. Essa interdição começa então na próxima quinta-feira, deve ir até o dia 20. Lembrando que serão feitas em duas etapas nessa importante avenida aqui, que é a Avenida São Paulo, onde por dia passam mais de 50 mil veículos. Vamos conversar com o secretário de mobilidade de Trânsito de Aparecida de Goiânia, o Sérgio Carvalho. Bom dia pro senhor. Secretário, obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente. O pessoal da Secretaria vai estar aqui pra orientar os motoristas, que é importante, além da sinalização que vocês vão fazer aqui. E aí é uma obra que vai ajudar também no fluxo, na mobilidade também aqui de quem passa por essa região, né? Com certeza. Bom dia a todos. Nós estamos aí com essa... iniciando essa obra no dia 6, né? Quinta-feira, como você disse. É importante essas duas rotatórias que serão construídas, porque vai amenizar e vai mitigar esse fluxo que a gente está vendo aqui hoje. Então, aqui é uma região de fluxo muito intenso, as conversões aqui são muito perigosas, e é isso que a gente quer, com a construção dessas duas rotatórias, que isso possa amenizar e interligar os bairros aqui também, porque a gente vê que tem muita dificuldade pra acessar os bairros aqui no entorno da Avenida São Paulo. Foi feito um estudo, foi feito um levantamento a respeito, então, dessa questão da mobilidade que precisava construir, e quais serão os trechos bloqueados aqui na Avenida São Paulo? Olha, essas duas rotatórias, elas já estão no nosso plano de diretriz viária, que foi elaborado pela nossa Secretaria de Planejamento. Então, isso já vem sendo estudado há um tempo, e isso vai se concretizar agora, com uma parceria, inclusive, com a empresa que está construindo esse condomínio aqui, ao lado das margens da Avenida São Paulo. E aí tem já os locais corretos das ruas que vão passar por essa interdição já, secretário? Sim, nós temos o mapa que está à disposição no nosso site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, e também contamos aí com o apoio de vocês, né, que estão nos ajudando a divulgar, que ficará fechada por um tempo, até o final de junho, mas que será por uma boa causa, pra que possa mitigar esse fluxo que nós temos aqui no início da Avenida São Paulo. São cerca de quatro quadras apenas aqui, que será fechada, interditada, a partir do dia 6. A orientação para o motorista é ter paciência, sair um pouquinho mais cedo de casa, pra poder respeitar a sinalização e pegar os desvios, né? Com certeza, a orientação nossa é que a gente vai colocar placas, a gente vai sinalizar, mas a gente conta com o motorista, com aquele que usa aqui a Avenida São Paulo, pra que ele possa ter paciência e, se possível, usar outras outras alternativas. Nós temos aqui a BR-153, nós temos aqui acesso aos nossos bairros, então que, se possível, utilize do dia 6 até o final de junho outras vias de acesso aqui ao nosso município. Obrigada, secretária. E aí, eu vou reforçar, viu, Manu, esses desvios que vão ter, então, durante o primeiro vai acontecer no dia 6 ao dia 12, então, começando na quinta-feira. No sentido Vila Brasília, pra quem sai da BR-153, tem que entrar, então, na Avenida São Paulo, vai ter que virar a primeira direita, viu, gente, pra pegar a rua Dom Pedro II. Em seguida, virar à esquerda na rua Washington Luiz e, depois, basta virar à primeira esquerda na rua Epitácio Pessoa pra você voltar novamente, então, à Avenida São Paulo, passando por essas quadras interditadas. Já pra quem vai no sentido da BR-153 e precisa entrar ali na Avenida São Paulo, vai ter que virar à direita, na Rua 2, na Vila Maria, e, na sequência, virar à primeira esquerda, pegando a Rua Maria, ceda às dores. O condutor, depois, vai ter que pegar à segunda esquerda, entrando na Rua Gonçalo Belima e volta, então, a ter acesso à Avenida São Paulo, às margens da BR-153. E aí, a partir do dia 13 ao dia 20, a segunda interdição que acontece, então, para concluir essa segunda construção, né, desse desvio, como o secretário disse pra gente, então, são rotatórias que serão construídas. Vou passar também o Beabá pro motorista acompanhando, então, o mapa aí na tela. Ó, dessa segunda interdição, que acontece do dia 13 ao dia 20, no sentido Vila Brasília. Eles vão ter que seguir a orientação das placas, que vão ter aqui, né, pra poder orientar os motoristas. Vai virar à esquerda, na Avenida Aristerino Borges, depois, em seguida, virar à primeira direita, pegando a Avenida Palmeiras, e depois pegar, virar à terceira direita, retornando na Avenida São Paulo. Aí, pra quem vai no sentido BR-153, atenção, motorista. Também vão ter essas placas pra orientar, mas começa, então, virar à direita, na Avenida das Avencas, depois virar à segunda esquerda, acessando a Rua dos Cravos. Estando, então, na Rua dos Cravos, vai virar à quarta esquerda, pegando, então, a Avenida Aristerino Borges. E aí, basta virar à primeira direita, a Rua Manuel C. da Silva, e também à segunda direita, acessando a Rua Jerônimo Semelo, pra voltar à Avenida São Paulo. Parece um quebra-cabeça, Manu, mas, na teoria, na prática, aliás, vão ter, então, a orientação com as placas de desvios, tem um mapinha pro motorista disponível no site da Prefeitura, e também os agentes da mobilidade de trânsito aqui de Aparecida, que vão orientar os motoristas, pra todo mundo conseguir seguir os seus trajetos por esses desvios, né? Mas, como o secretário bem diz, se puder, pegue uma rota alternativa durante esses dias, vai evitar aí um pouquinho de trânsito, né? Evitar aí um pouquinho de dor de cabeça, que todo mundo sabe que tem, mas o importante é lembrar que isso vai aumentar a fluidez no trânsito aqui na Avenida São Paulo, em Aparecida de Goiânia. Volto com você, Manu. Aumentar a fluidez no trânsito e garantir mais a segurança do motorista, né, Larissa? Porque do jeito que é hoje, é muito perigoso, é muito arriscado para motorista, para pedestres. A gente consegue ver com essas imagens ao vivo aí do alto o risco que é. É aquela coisa do vai que dá, sabe? Então, realmente, vai ficar melhor. Nesse primeiro momento, fica complicado, fica confuso, até o motorista entender. Só que a gente colocou, enquanto você estava falando, Larissa, o mapinha na tela. E aí o motorista, na prática, vai pegando o jeito ali e vai acertando o caminho. Então, com o tempo, tudo se organiza. Obrigada pelas informações. Agradeço ao secretário pelas explicações aqui pra gente. E a gente vai trazendo tudo pra você conforme for evoluindo tudo isso, tá? Obrigada.